Índios de várias etnias vão discutir durante toda essa semana em Brasília a preservação das tradições culturais dos povos indígenas. Uma oportunidade de levar experiências para a Conferência Nacional de Cultura que acontece em novembro. No primeiro Fórum Nacional de Cultura dos Povos Indígenas, participaram etnias de várias regiões do país. Eu sou da região de Porto Seguro, do Parque Nacional do Monte Pascual. Eu sou do Acre, região do Cruzeiro do Sul, município de Marachal, Tamatuba, terra indígena Caxinauaxaniga, do Rio Breu. Sou do povo Potiguara, sou do Semiadro, no Tamburil. A principal discussão gira em torno de como colocar em prática o Sistema Nacional de Culturas Indígenas. A reivindicação dos índios é pela busca de parcerias e de investimentos em projetos de preservação das tradições. Outra proposta é a criação de um departamento dentro do Ministério da Cultura para tratar de questões indígenas e também dar apoio às comunidades. Eu acredito que não basta, assim, para nós ter um plano setorial, que foi ouvido legitimamente às nossas lideranças que participaram do colegiado. Não basta hoje ter um orçamento dentro do Ministério da Cultura e se não tiver um departamento específico que trate da questão indígena lá dentro. Porque a gente sabe que entre nós, o povo indígena, a diversidade cultural é muito grande. A secretária de Cidadania e da Diversidade Cultural avaliou as iniciativas que já existem para as comunidades indígenas. Hoje eu diria que o mais importante no campo da política de cultura seriam os pontos de cultura indígena. Mas a gente poderia citar outras que são até mais antigas. Se a gente falar na questão da salvaguarda do patrimônio material, né, você tem hoje patrimônio mundial reconhecido como cultura indígena, né, todo o processo de inventário, de salvaguarda. A produção audiovisual indígena hoje já não é uma produção insignificante. Você tem mostras, você tem produções sendo financiadas pelo Fundo Internacional da Diversidade no campo da cultura indígena. No fórum também foram escolhidos 15 novos representantes do Colegiado Setorial de Culturas Indígenas, que passam a acompanhar as discussões que devem ser transformadas em políticas públicas. A gente está cumprindo um rito e qualificando esse processo de diálogo, de participação e de representação das culturas indígenas. A programação prevê, além de debates, exposições de trabalho artesanal, oficinas e apresentações culturais.